Música Olá, eu sou o professor Clayton e estou aqui para começar a nossa primeira aula do oitavo ano. Nosso tema da aula de hoje vai ser as diferentes representações dos números racionais. A gente vai começar com um problema. Vamos dar uma olhada. Quem errou? Uma professora pediu aos alunos que encontrassem uma fração que fosse equivalente ao número decimal 0,75. Ana, Bia, Carlos e Daniel deram quatro respostas diferentes, sabendo que apenas uma das crianças errou e indique qual delas deu a resposta errada. Então, antes da gente fazer esse exercício, vamos relembrar o que são os números racionais. Números racionais são os números que são representados por uma razão. E uma razão é um quociente. A gente precisa lembrar que um quociente é o resultado de uma divisão. Então, todos os números racionais vão ser resultados de uma divisão. Os números racionais, eles têm duas representações diferentes. A representação fracionária, que a gente pode ver no exemplo, quatro quintos, vinte e três décimos ou um terço. E eles possuem a representação decimal. Como exemplo, nós temos os números 0,32, 135,7 e 1,84. A gente precisa lembrar que a forma fracionária, ela tem dois membros. O numerador e o denominador. Além disso, a forma fracionária, ela não é única. O que isso quer dizer? Frações equivalentes são aquelas que representam o mesmo número racional. Mas como a gente encontra frações equivalentes? Tem dois métodos para encontrar frações equivalentes. O primeiro deles é a simplificação, que é dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. Vamos dar uma olhada no exemplo. A fração seis oitavos. Se eu divido o numerador e o denominador por dois, eu tenho a nova fração, três quartos. Essas duas frações representam o mesmo número racional. Além disso, tem outra forma de encontrar frações equivalentes, que é multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vamos voltar para o nosso exemplo. Se a gente multiplicar a fração seis oitavos por três, a gente tem a nova fração, dezoito e vinte e quatro avos. Essas três frações são equivalentes. Para encontrar uma fração equivalente, eu posso multiplicar qualquer uma das que eu tenho. Vamos ver? Se eu multiplico agora a fração três quartos por três, a gente tem a fração nove dozeavos. Essa é mais uma fração equivalente a seis oitavos. Agora a gente vai ver como é que a gente encontra a forma decimal de um número que está na forma fracionária. Como frações representam uma divisão, nós vamos efetuar essa operação. Ou seja, nesse exemplo, nós vamos dividir numerador pelo denominador. Vamos lá? Então, a fração que nós temos é três quartos. Então, nós vamos efetuar a divisão do número três pelo número quatro. Para começar essa divisão, eu não tenho inteiros suficientes para dividir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o zero e a vírgula para indicar que eu vou trabalhar com os décimos. E as três unidades que eu tinha anteriormente viram trinta décimos. Trinta décimos dividido por quatro são sete décimos, mas tem resto. O resto é dois. Continuando a minha divisão, eu vou separar os dois décimos em centésimos. Assim, eu tenho vinte centésimos. E vinte centésimos dividido por quatro são cinco centésimos. Dessa vez, o resto é zero. E a nossa divisão acaba aqui. Agora, a gente vai ver como é que a gente encontra a forma fracionária de um número racional que está na forma decimal. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos usar frações decimais. As frações nas quais o denominador é dez. Vamos ver um exemplo. O número zero vírgula três. Nós podemos ler esse número como três décimos. A palavra décimo vem da divisão por dez. Então, esse número nós podemos representar como três dividido por dez. Então, vamos ver outro exemplo. Vamos encontrar a forma fracionária do número dois vírgula cinco. Nós podemos ler esse número como dois inteiros e cinco décimos. Nesse ponto, a gente tem que lembrar que cada inteiro vale dez décimos. Então, esses dois inteiros valem vinte décimos. Com os cinco que nós tínhamos anteriormente, esse número pode ser lido como vinte e cinco décimos. Então, a forma fracionária dele vira vinte e cinco sobre dez. Nós podemos repetir esse procedimento para encontrar a forma fracionária para qualquer número racional. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo. O número zero vírgula trinta e sete. Nós podemos ler esse número como trinta e sete centésimos. Nesse caso, a palavra centésimos indica a divisão por cem. Então, eu vou ter um denominador igual a cem. Então, o nosso exemplo fica com trinta e sete centésimos. Trinta e sete sobre cem. Essa é a forma fracionária desse número. Nós podemos pensar desse jeito para encontrar a forma fracionária de qualquer número na forma decimal. Vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos. O número zero vírgula oitocentos e vinte e cinco. Pode ser representado como a fração oitocentos e vinte e cinco milésimos. O número cinco vírgula setenta e três. Nesse caso, a fração é quinhentos e setenta e três sobre cem. Finalmente, o número quatro vírgula duzentos e quarenta e cinco. A fração desse número é quatro mil duzentos e quarenta e cinco sobre mil. Ou quatro mil duzentos e quarenta e cinco milésimos. Nós precisamos lembrar que a forma fracionária não é única. Algumas vezes, nós podemos usar a simplificação para encontrar uma nova forma fracionária. Vamos dar uma olhada nos exemplos. O número dois vírgula cinco, que a gente pode representar como a fração vinte e cinco décimos. Nesse caso, podemos simplificar, dividido o numerador e o denominador por cinco. Nós temos, então, o nosso resultado cinco meios. Essas duas frações são equivalentes e são equivalentes ao número dois vírgula cinco. Agora, vamos dar uma olhada no número zero vírgula quarenta e seis, ou quarenta e seis, centésimos. Essa fração, nós podemos simplificar, dividindo o numerador e o denominador por dois. Assim, a gente tem o resultado vinte e três sobre cinquenta. E essas duas frações são equivalentes e equivalentes ao número zero vírgula quarenta e seis. Agora, a gente já está pronto para voltar para aquele nosso exercício lá do começo. Vamos ler ele de novo? Uma professora pediu aos alunos que encontrassem uma fração que fosse equivalente ao número decimal zero vírgula setenta e cinco. Ana, Bia, Carlos e Daniel deram quatro respostas diferentes. Sabendo que apenas uma das crianças errou, indique qual delas deu a resposta errada. O que a gente vai usar aqui para resolver esse problema? A gente vai usar a forma fracionária. Então, a gente tem o número zero vírgula setenta e cinco e a gente precisa achar a forma fracionária desse número. O que a gente vai usar para resolver esse problema? Vamos usar a forma fracionária. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que o número zero vírgula setenta e cinco pode ser lido como setenta e cinco centésimos. Dessa forma, nós temos a fração setenta e cinco sobre cem. Assim, a gente consegue ver que o Daniel deu uma resposta correta. Agora, a gente vai pegar essa mesma fração e vai simplificar ela. Isso é, vamos dividir o numerador e o denominador por cinco. Nós temos a resposta quinze sobre vinte. Com essa resposta, nós podemos ver que Carlos também respondeu corretamente. Mas será que dá para simplificar ainda mais essa fração? Dá sim, vamos ver. Vamos dividir ela de novo por cinco. A gente tem o resultado três quartos. Esse último resultado é igual ao resultado que a Ana deu. Então, ela também acertou essa questão. Assim, a gente entende que a Bia foi a única que deu uma resposta aqui numa fração que não é equivalente. Mas será que dá para resolver esse problema de outro jeito? Dá sim. Vamos dar uma olhada. Nós vamos efetuar a divisão representada em cada uma das frações das respostas das crianças. Vamos começar com a fração da Ana, que é três quartos. Então, a gente precisa dividir três por quatro. Inicialmente, eu não consigo fazer essa divisão. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o zero e a vírgula para indicar que eu estou dividindo os décimos. Assim, a gente tem trinta décimos dividido por quatro. E a gente sabe que esse resultado é sete. E tem resto dois. Assim, a gente vai continuar dividindo esse número. Agora, transformando dois em centésimos. Vinte centésimos dividido por quatro são cinco centésimos. O que a gente consegue ver com o resultado dessa divisão? Que a fração que a Ana escolheu está correta. Vamos para a próxima. Vamos dividir a fração que a Bia escolheu. A fração sete quintos. Ou seja, vamos efetuar a divisão de sete por cinco. Essa divisão tem como quociente o número um e como resto o número dois. Esse resto, eu vou transformar ele em décimos. Então, eu vou colocar a vírgula e o zero. Assim, eu tenho vinte décimos dividido por cinco. O resultado é quatro. E o resto é zero. Agora, a gente já pode perceber que a resposta da Bia não é equivalente ao número decimal que a professora pediu. A fração sete quintos é igual a um inteiro e quatro décimos. E não é equivalente ao 0,75. Então, a criança que deu a resposta errada foi a Bia. Agora, vamos dar uma olhada em alguns números racionais que não possuem fração decimal. Por exemplo, a fração dois terços. Se eu quisesse escrever essa fração como um denominador 10, eu teria que multiplicar numerador e denominador por um mesmo número inteiro. Porém, não há número inteiro que multiplicado por três que tenha o resultado 10. Esse tipo de número vai dar um resultado muito interessante para a gente quando a gente tenta achar a forma decimal dele. E como é que a gente acha a forma decimal de uma fração? Dividindo. Podemos encontrar a forma decimal desses números efetuando a divisão. Para encontrar a forma decimal, vamos dividir o numerador 2 pelo denominador 3. Quando nós começamos a efetuar essa divisão, novamente, eu não tenho inteiros suficientes para dividir. Então, eu vou colocar o zero e a vírgula para representar os décimos. E o número 2 se torna 20 décimos. Assim, nós temos que 20 décimos dividido por 3 tem quociente 6 e resto 2. Para continuar essa divisão, eu vou ter que transformar agora os dois décimos em centésimos. Vamos dar uma olhada. Eu tenho 20 centésimos dividido por 3, igual a 6. E, novamente, temos resto igual a 2. Nesse momento, a gente pensa que o resto e o quociente estão sempre se repetindo. Se eu for efetuar mais uma vez, eu tenho 20 dividido por 3, o quociente é 6 e o resto é 2. Ou seja, essa divisão, ela continua infinitamente. Esses números, que são resultados de uma divisão que continua infinitamente, são chamadas dízimas periódicas. As dízimas periódicas são os números racionais que possuem representação decimal com infinitas casas, como o nosso exemplo, o número 0,6666. Nós podemos representar também as dízimas periódicas colocando um tracinho em cima do número que se repete sempre. Esse número é chamado período da dízima periódica. Nesse caso, o período da nossa dízima é 6. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo. Vamos encontrar a forma decimal da fração 8 onzeavos. Para isso, eu preciso dividir o numerador pelo denominador. Então, vamos efetuar a divisão 8 por 11. Para começar essa divisão, eu coloco o zero e a vírgula, para indicar que eu estou trabalhando com os décimos. Assim, eu tenho 80 décimos dividido por 11. Eu sei que o quociente é 7 e o resto é 3. Para continuar dividindo o resto, eu vou adicionar mais um zero para trabalhar com centésimos agora. Então, eu tenho 30 centésimos divididos por 11. O meu quociente é 2 e o resto é 8. Nesse momento, a gente pode perceber que o resto da minha divisão até agora é igual ao numerador da fração que eu tinha antes. Então, a partir de agora, a conta vai se repetir. Vamos dar uma olhada. Mais uma vez, 80 dividido por 11 tem quociente 7 e resto 3. Continuando a minha divisão, eu tenho 30 dividido por 11, quociente 2 e resto 8. Da mesma forma, nós repetimos até perceber que essa conta é uma conta infinita. Então, a forma decimal desse número é uma dízima periódica. Nós podemos representar esse decimal como 0,72, 72, 72. Ou então, colocando o tracinho em cima do 72, que é o período da dízima periódica. Agora que a gente já sabe trabalhar com as dízimas periódicas, eu vou deixar um desafio para vocês. Vamos lá. Três amigos foram à pizzaria e o total da conta foi R$ 37. Quando eles tentaram dividir a conta igualmente, o resultado foi uma dízima periódica. Será que você consegue encontrar essa dízima? Então, a nossa aula de hoje, nós falamos sobre números racionais. Falamos sobre a forma fracionária, a forma decimal e um tipo muito especial de número, que são as dízimas periódicas. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre números racionais. Eu espero vocês lá. Obrigado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho